Você quer aumentar as suas chances de vender planejamento estratégico de marketing ou de marketing digital para os seus clientes? Eu vou te explicar três coisinhas que vão ajudar em muito você a vender mais, melhor e certamente também por um preço muito mais interessante para você. Olha, eu faço PEND, que é a metodologia que eu uso de planejamento estratégico de marketing na era digital. Há pelo menos 12 anos leciono e vendo na consultoria, esse é o meu serviço principal. Antes disso eu já estudava, já apliquei inclusive internacionalmente até usar isso como produto principal na consultoria. Então estou extremamente seguro em te falar três coisas que vão ajudar você a vender mais e melhor, com menos dificuldade, planejamento estratégico de marketing. Primeira coisa é o seguinte, metodologia. A metodologia, pessoal, é o core, é o centro, é o núcleo do produto planejamento estratégico de marketing. Você vai vender para o seu cliente, ou mesmo vai vender para o seu chefe se você for funcionário, etc. O principal que sustenta é a metodologia. Você tem que ter uma metodologia muito robusta, tem que ser muito seguro naquela metodologia, conhecer, ter estudado, já ter aplicado aquilo, conhecer por dentro ou por fora. Então, os outros fatores diversos que eu vou colocar, os que eu vou explicitar aqui, tantos outros, se eu ver em outros posts, outros vídeos meus, você vai conseguir por conta de ter esse núcleo muito forte, muito sustentável e bem estruturado. Também a metodologia. Aqui eu uso, como eu falei, a Append, já uso há bastante tempo, tem um monte de conteúdo meu sobre a metodologia que eu uso. Sistematicamente é a que eu aplico nos clientes e você pode ver lá, vou colocar aqui então na descrição alguns links sobre a metodologia Append. Então a primeira coisa para você vender melhor é a sua metodologia ser golaço, redonda e mais que a metodologia ser top, você pode copiar a minha. Você tem que ser bom nisso, tem que estudar, tem que saber aplicar, tem que saber usar bem. Então a metodologia é central, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, você tem que ser didático ao longo de todo o processo, ao longo do primeiro cafezinho, que ele não sabe nem o que é aquele planejamento do cliente, ele nem sabe, ele vai falar, eu preciso de um blog mais novo ou qualquer coisa desse tipo, ele nem sabe. Nesse ponto, nas primeiras reuniões, quando for briefing, nas dúvidas diversas do cliente, obviamente, quando você fizer a sua proposta comercial, quando você for defender a sua proposta comercial, muito didático. Ser didático faz com que o seu cliente compreenda melhor, ele, por compreender melhor, ele tenha mais segurança, ele perceba menos riscos naquela relação e a consultoria recheada, ou agências, mas consultoria principalmente recheado de risco percebido, de inseguranças diversas, muito medo o cliente tem. Já falei que tantas vezes o cliente, quando chega no consultor, muitas vezes é a última tentativa, entender de tudo, tenho que ir para um consultor. Então, você ser didático ajuda a dar essa acalmada, essa tranquilizada, por um lado, e por outro, você se posicionar com mais reputação. Mostrando também uma outra coisa muito importante de serviço, que é a segurança. Você passar segurança que você conhece aquilo, sabe entregar, sabe do que se trata. Fora a parte de credibilidade que vem junto, que é um terceiro fator importante para serviço, daquelas cinco dimensões de serviço, você deve também ter visto isso em outro post meu já. Então, falamos de metodologia e ser didático. Ser didático, só tentando ajudar você ainda mais, divide em três coisas. Olha, para tudo que você for fazer, essas fases da metodologia, as subfases, as atividades, as auditorias, fale de três coisas. O que é isso? O que é essa fase? O que é essa auditoria? O que é que eu vou fazer? E, por fim, o que é o entregável? O que você vai receber no final? O que você pode esperar de receber? Esses três pontos vão ajudar não só também a questão de ser didático, mas vão passar mais segurança e vão mostrar para o cliente exatamente o que é cada coisa daquelas. Ele pode não conhecer se a sua proposta, se ou quando, melhor dizendo, for circular para outras pessoas. Eles vão compreender também. Depois que eu entendi o que é essa fase, o que é essa auditoria, então o que vai ser feito? Ah, eu vou fazer essa pesquisa durante esse tempo, vou usar essas pessoas aqui, vou analisar esses aspectos do site, vou fazer os testes tal, tal, tal. O que é que vai ser feito concretamente? E, por fim, tangibiliza. O que é que eu vou entregar? Cliente, o que você pode esperar que somos entregáveis? Aí eu vou desde X reuniões com diretores de duas horas cada presenciais, por exemplo, é um entregável, entregável bobo, corriqueiro, do seu obrigado a fazer para poder empreender as atividades diversas, até o entregável. Então, por exemplo, o entregável, é claro, vamos lá pegar o diagnóstico, relatório de diagnóstico, aí eu digo, entregue em PPT, por e-mail, sei lá, o que for, encadernado também para o cliente. Então, tem entregue em PPT, tem a versão encadernada e a apresentação presencial de até duas horas. Então, você explica tudo. Eu vou te dar o documento inteiro, eu vou te dar o documento aprovado num caderninho, entrega para o cliente isso e você também, por exemplo, senta aqui seus diretores, os donos, a família que manda e eu vou apresentar, vou defender pessoalmente para vocês isso. Nunca venda o PEND baseado em horas e aí depois embala o PEND como um produto fechado. Tem post meu sobre produto fechado, hora de consultor, isso vai ver um pouco mais de solar, mas embala o PEND como uma coisa que, olha, tem fase 1, 2, 3, por exemplo, essas fases contemplam isso, levam tanto tempo, tudo é muito previsível, né? Vou fazer essas atividades, cada atividade leva tanto tempo e por isso custa tanto. É um produto fechado, hora de consultor é uma coisa aberta, eu não sei o que vai acontecer, qual é a prioridade e tal, então você compra uma hora que vão usar, sabe-se lá Deus como. O PEND, ou o planejamento estratégico, é tudo muito redondo, eu sei cada coisa que vai acontecer e os prazos dele. Então pega isso, embala e fala, olha, total, 4 fases vai dar 3 meses, cada fase custa tanto, divide por fase os valores, porque eu pagar 50 mil reais, ou 30, ou 3 milhões, é muito dinheiro, né? Dependendo do tipo de empresa. Só que se eu ver que uma fase, na verdade, é 8 mil, aí a outra é 15, aí a outra é 11,500, fica mais claro o que é cada coisa, que não é 30 e pouco, é uma é oito, outra não sei o que lá e tal. Então você divide dessa maneira e apresenta para o cliente como um produto fechado, isso aqui é o valor é tanto. Certo? Esses três pontos, com certeza, eu uso isso, mas olha, à vontade, não tem nem erro, vai tranquilo. No máximo, baixa também lá o check list de proposta comercial, pode fazer a dúvida que você quiser, e claro, sempre que você que me assiste com frequência, gosta dos vídeos, estuda pelos vídeos, passa para os amigos se achar que vai ser interessante, curte aqui, comenta, assina o canal, divulgue isso aí pela internet, para ele poder sair daquele debate de fórmula não for, bicho, sabe? Vamos deixar a socialidade de lado e vamos discutir coisa mais interessante para você pensar, mexe com a sua cabeça, te desafia intelectualmente, que te paga mais também por isso. e que roubou não substitui, tá bem? Até o próximo vídeo, então.